Oi, vídeo de hoje é sobre um dos meus temas favoritos. A gente vai falar de viagem, porque nos próximos dias iremos viajar por aqui. A 1, 2, 3 milhas vai levar a gente para o nosso próximo destino. E hoje eu vim mostrar para vocês o que a gente coloca na mala de mão da Bia. Viajar com criança pequena é uma coisa complicada e o que a gente procura fazer é ter à mão tudo que a gente pode precisar durante aquele período que a gente vai estar com ela dentro do avião. Então hoje eu vim mostrar para vocês o que a gente vai levar nessa viagem, que vai ser uma viagem longa de mais ou menos umas 9 horas. Gente, a primeira coisa que eu penso na hora de preparar a malinha de mão da Bia é em trocas de roupas. Porque bebê geralmente é mais propenso a ter acidentes, seja porque está comendo alguma coisa e derrubando a roupa, seja porque a fralda vaza. Então quando você está num ambiente confinado... Incidentes. Incidentes são, acho que ainda mais tensos, né? Porque você geralmente está com o neném no colo, imagina uma roupa acidentada em cima de você. Para um voo assim, eu levo três trocas de roupas. Eu escolho um bodyzinho de manga curta. Aí junto com um bodyzinho de manga curta, eu coloco uma calça e um casaquinho. Só que você nunca sabe como está o avião. Pode ser que ele esteja realmente gelado por conta do ar-condicionado. Ou pode ser que faça um calor insuportável porque deu um bug no ar-condicionado. Fora que tem a história de que você não sabe como vai estar a temperatura no seu destino. Como é que você vai vestir seu bebê para essas duas situações? Então eu visto a Bia assim. Eu coloco um bodyzinho de manga curta, calça comprida, um casaquinho que daí eu coloco ou tiro, dependendo da nossa necessidade. E eu gosto de colocar meninhas nos pezinhos de Bia. Eu até separei aqui um sapatinho. Por sinal, um sapatinho da minha coleção. Tricai por chata de galoças. Já venda. Cliquem aqui embaixo no link. Eu gosto de levar um sapatinho porque é bonitinho. Às vezes chegando lá a gente coloca e tal. Mas na real o sapatinho cai. Eu gosto de levar a meinha porque eu sei que o pezinho dela vai ficar quentinho. E aí eu levo três conjuntinhos desse. Então tá aqui o conjuntinho número um. Ela vai com uma roupinha parecida com essa. Conjuntinho número dois. Conjuntinho número três. Então essa é a base da minha malinha de mão. A gente leva essa bolsa como mala de mão. Logo que a Bia nasceu, essa era a bolsa que a gente usava com ela. Que ela é bem grandona. É bolsinha de bebê mesmo. Já mostrei um pouco essa bolsa por aqui. Então eu vou linkar o vídeo aqui nos cards. Depois das roupinhas, vamos para acessórios de roupinhas, pode ser? A Bia tá com dez meses, então ela come, né? E aí, por mais que esse voo dessa vez vai ser noturno, teoricamente ela não comeria durante o nosso trajeto. Mas eu acho sempre bom, né? Levar uma comidinha. E comidinha faz o quê? Bagunça. E aí o que a gente leva? Babadores. Caso babadores maravilhosos também da minha coleção. O Tricar é por chato de galoche. Fora isso, eu levo um paninho de boca. E uma coisa muito importante é uma manta. Cara, o bebezinho com frio não dá, né? Fora o risco de adoecer e tal. Agora, coisas que a gente sempre leva quando a gente sai com a Bia de casa. O quê, Lindo? Água. Porém, fraldas, né? Essa era a mais óbvia. E aí, quantas fraldas? Eu gosto de levar o suficiente pra um dia inteiro. Eu não vou ficar 24 horas viajando, mas vai que atrasa. Voltem nessas coisas, então é bom estar preparado. A gente usa em média... Não chega a ser oito fraldas com a Bia mais, mas eu separei oito fraldas pra gente levar na viagem, porque, né? Melhor tá prevenido, porque se acabar a fralda, você faz o quê? E, junto com as fraldas, o nosso bom e velho trocador portátil. Esse daqui, vocês já viram em vários vídeos por aqui. Gosto muito desse trocador, porque ele tem espaço pra você botar a fralda aqui. Tem mais um espaço pra você botar o que você quiser, lencinha, tralá lá. E aí, aqui é o trocador portátil mesmo. Aqui nessa coisinha, eu tenho saquinhos. Por quê? O que você faz com a fralda, Desavião? Então, esses saquinhos, eles têm até um pozinho dentro, assim, que diz que diminui a caatinga. E aí, coloca a fralda aqui e dá um nozinho, né? Mais simpático. Outra utilidade pra esses saquinhos é... Vai que acontece um acidente, aonde você vai botar a roupa do neném? Junto com fraldas, temos que levar o quê? Lencinhos, né? Você tem que limpar a bundinha do bebê. Geralmente, naquele meu trocador, eu levo um pacotinho pequeno, mas como é viagem, e eu já falei que a gente nunca sabe o que acontece, eu gosto de levar um pacotinho maior, então, um tamanho normal mesmo. Além do lencinho que a gente usa pra troca, eu gosto de levar esses lencinhos aqui também, que eles são, tipo assim, pra limpar a mãozinha, sabe assim? Bagunçou, tô dando comida, bateu a mão na colher, sabe assim? Até mesmo, né? A boquinha que fica suja depois de comer. São esses lencinhos que eu uso pra limpar. Gente, avião é um lugar sujo. Vocês sabem, né? Vocês não acham que a galerinha sai lá limpando aquelas bandejinhas por bandejinha na troca de voo, não. É sujo, é nojento. Imagina o seu neném, todo felizão, mete a mãozinha ali, mete a mãozinha aqui, mete a mãozinha aonde? Na boca. Então, o que eu faço? Cheguei na poltrona, tem isso daqui, ó, que é um spray desinfetante. Então é com isso que a gente limpa braço, parte da... Tudo que dá pra limpar, janela, tudo, tudo. Todas as superfícies em que podem ter mãozinhas de neném, eu limpo. Assim que a gente senta. E assim, a gente senta e fica, segura ela! E eu lá. E aqui nessa bolsinha, tem também umas coisinhas, tipo assim, lencinho normal, cotonete, algodãozinho. A gente leva isso também. Vamos falar de comida. A gente vai viajar à noite. Geralmente, à noite, a Bia mama, dorme, e de manhã ela acorda e mama de novo. Pelo horário que a gente vai viajar, ela já vai ter jantado antes da gente embarcar. Bom, então, teoricamente, ela não vai comer durante o voo. Mas, se atrasar... Nananã... Né? Aquela história. Então, o que eu levo em termos de comida? Eu tenho umas frutinhas que a gente compra, sabe? Tipo assim, um purezinho de fruta. É industrializado, vem num potinho lacrado. São levinhos, pequenos, muito práticos. Separei dois. E, lógico, pra comer isso tem que ter o quê? Colherinha. Fora isso, mamadeira. A gente leva duas ou três, né? Geralmente três. Porque vai que... É difícil ter lugar pra você lavar essas coisas em aeroporto, avião, não sei o quê. Então, mamadeira. E, pra fazer a mamadeira, a gente leva esses potinhos aqui, ó. Que a gente coloca o leite. As mamadeiras não estão aqui ainda, mas elas vão aqui também. E fora a mamadeira, eu levo também um copinho pra ela tomar água. Eu tô colocando tudo dentro dessa bolsinha, porque eu acho que fica mais fácil. Pega essa bolsinha e tá tudo preparado aqui dentro, sabe? E é legal que... Não que vai ser útil nesse momento, mas ela é térmica. Então, na viagem, quando eu for sair pra levar a comidinha dela, ela fica térmica. E aí, ajuda a manter os alimentos frescos, né? Por mais tempo. Muito bem. Quase acabando. Bebê confinado. Num espaço pequeno durante muitas horas. Graças a Deus, o voo é noturno. Aliás, gente, faça de tudo pra ter um voo noturno. Com criança, bebezinha, pequenininha, não tem problema nenhum. A Bia, quando a gente viajou com ela com 3, 4 meses, era lindo, dormia o voo inteiro, aquela paz. Passou dessa fase, começou a se movimentar, sentar, engatinhar, a quase andar. Tenta deixar ela quietinha em algum lugar pra você ver. Tenta, pra você ver o que acontece. É tão agradável. Então, por mais que a gente tenha a expectativa de que ela vá dormir o voo inteiro, e a gente fez questão... Cara, a gente vai descer em outra cidade pra ter um voo noturno. Não precisa ter noção. Mas, você tem que distrair o neném. Então, o que você leva? Brinquedinhos. Levar os favoritos. Às vezes, um brinquedo novo que você tenha certeza que o bebê vai gostar, porque eles ficam entediados rápido, né? Com brinquedos. Não leva brinquedo que faz barulho, né, amiga? Porque o potencial de incomodar os passageiros já é altíssimo só de ter um neném ali. Neném com brinquedo que faz barulho é a treva. Não dá. Tem uma coisa, inclusive, que eu quero comprar nessa viagem que a gente não tem, que é fone de ouvido infantil, sabe? Porque daí dá pra botar ela pra assistir qualquer coisa, né? Se for necessário. Ah, coisa muito importante. Remédios. É sempre bom levar uma farmacinha, assim. E aí, eu acho que o ideal é você perguntar pro seu pediatra o que ele recomenda que você leve. Mas, geralmente, é um antitérmico. Eu levo coisinha de limpar o narizinho. Além de remédio, nessa bolsinha aqui, tem álcool gel. Limpar a mãozinha, limpar a sua mão. Limpar tudo, né? Então, a gente leva um álcool gel também. Quem viaja com o bebê pode optar entre comprar um assento pro bebê ou viajar com ele no seu colo, desde que ele tenha até dois anos. A Bia vai viajar no nosso colo. E pra isso ser o menos desconfortável possível, a gente vai levar uma almofada de amamentação. Pra conseguir acomodar ela melhor. Eu já mostrei essa almofada pra vocês. Se não me engano, foi num vídeo lá no canal Meu Bebê do YouTube. E é uma almofada que ela é um pouco mais compacta. A gente tem duas. A outra é enorme. Ai, meu Deus, não cai. A outra é enorme. Então, não daria pra levar no avião. A gente tem essa aqui que é menorzinha. Então, a gente faz assim. E consegue levar, tipo, dentro de uma sacolona, assim, sabe? Então, dá pra pendurar. E uma coisa excelente desse modelo é que ela tem essa coisinha aqui. Que dá a volta em você. Então, dá uma sustentação na coluna, sabe? Assim, ela é muito confortável. Com isso, você não precisa ficar o voo inteiro segurando o bebê. Você consegue relaxar o seu braço porque o bebê tá apoiado aqui. Isso é muito útil. Se não tiver uma almofada de amamentação, ou não quiser levar almofada, não sei o que, leva pelo menos um travesseirinho, uma almofadinha, uma coisa assim. Ficar sustentando o bebê no braço. Um voo inteiro é pedir pra chegar no seu destino moída, né? Não dá. E uma última coisa, não tá aqui, mas vale lembrar é que você vai carregar o bebê no colo praticamente o tempo inteiro. Se acontecer algum acidente, algum vazamento, alguma coisa assim, vai vazar aonde também, né? Em você. Então, tem que ter uma muda de roupa pra quem for carregar o bebê no colo também. Então, papai, mamãe, levar pelo menos uma camiseta. Porque imagina você ficar até chegar lá no seu destino com aquela substância na sua camiseta, né? Não ia ser legal. Bom, gente, essas foram as minhas dicas pra quem vai viajar de avião com um bebezinho pequeno. Eu espero que eu não esteja esquecendo de nada. Se eu esqueci, me conta aqui embaixo, porque sempre tem uma próxima viagem que eu posso ir mais bem preparada. A gente vai embarcar nos próximos dias pra um destino muito legal. Que era, assim, sonho. Desde antes do ter bebê. Então, eu espero que vocês gostem de acompanhar essa viagem. Pra vocês acompanharem em tempo real, é só me seguir lá no Instagram, arroba chata de galocha. E no Snapchat, arroba chata de galocha também. Mas depois a gente vai mostrar tudo por aqui em vários vlogs. Eu não vou contar qual é o nosso destino, mas eu acho que tá fácil de adivinhar. Então, conta aqui embaixo pra onde vocês acham que a gente tá indo. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo pra mim. E se inscreva aqui no canal. Porque quem tá inscrito, assiste sempre primeiro. Um beijo. Até a próxima. Isso aqui é culpa do meu pai. Porque antes da nossa primeira viagem internacional com a Bia, meu pai tava meio desesperadão. Foi na farmácia, comprou um monte de tralha pra gente. E me deu. Não, filho. Vai que acontece alguma coisa. E aí ele comprou isso. E eu nunca tinha usado isso. E foi a coisa que a gente mais usou na viagem inteira. Fiquei viciada nessa coisa. Então... Fiquei viciada nessa coisa.